Mas, doutora, você acredita que tem uma prefeitura do município de Arminiana, aqui no interior do Piauí, que tá provando um show de calouros? Mas é virtual, né? É virtual, mas ele tem um programa. A prefeitura tem um programa mesmo, de show de calouros. Menino, em pleno da pandemia? É em pleno da pandemia, mas as pessoas não vão pra lá, é passado mesmo de virtual. Mas os cantores tão lá cantando, tem até a animação. Olha, tem até um palco, né? Tem palco e tudo. Olha, a Secretaria Municipal de Assistência Social de Geminiano, através do serviço de convivência, fortalecimento de vínculo, tá promovendo um show, promoveu ontem o show de talentos virtual. Isso vai ter outros. É uma categoria, né, Fren, dos artistas, cantores, esse ramo do entretenimento, ele tá muito desgastado, né, com essa questão da pandemia. E a gente espera que se resolva o quanto antes, que a gente acabe a pandemia o mais rápido possível, pra que eles possam voltar a trabalhar normalmente. Foi uma maneira, né, que a Prefeitura de Geminiano encontrou pra botar os músicos pra trabalhar, desde que não promova a aglomeração e não põe em risco a saúde das pessoas, é uma atitude até válida, né? E lá teve 20 apresentações, tinham apresentadores dos blocos, tinham um programa mesmo de TV. Sim. E também, eu acho que o menor devia pedir a Prefeitura pra exibir, pra exibir que, de repente, né, olha... Dá uma força também, né? E tinha duas categorias, dois polos lá, tinha um transmitido ao vivo na zona rural e um transmitido na zona urbana. Olha só que interessante. Agora, disse que tinha espetáculo de canto, de dança... Mas não era o... da zona rural e da zona urbana, não era o mesmo espetáculo? Não, eram outros cantores. Eram outros cantores, mas participando. Eram dois shows diferenciados. Mas participando da mesma disputa, quem ganhava o... quem era a melhor voz, o The Vox Geminiano. Aí, o The Vox Geminiano, olha, o show contou com adolescentes, contou com adultos. Alguns cantaram, outros dançaram capoeira, uns dançaram mesmo normal, outros até... Tinha até desenhistas e tinha até modelos de futebol. Nossa, foi bem diversificado, né? É o que eu falei, Efraim, que, contanto que mantenha a questão da segurança, né, da higiene, é um momento que a gente pode começar a fazer essa abertura, mas com muito cuidado, né? O decreto, inclusive, do governo do Estado abre esse precedente para a realização de shows, de eventos com até 100 pessoas, desde que se mantenha o distanciamento e que se tome todos os cuidados com as medidas sanitárias. Efraim falando...